Muito bem, vamos dar o fora daqui. Tchau, tchau. 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 Estou pronto para partir, meus jovens. Mostra! É uma pena, mas o chão está vindo demais para ver vocês direito. Não tem graça. Bom safada, eu lhes despeço de suas aventuras. Não! Eu espero que vocês sejam felizes. Não! Porque eu... Mestre! Estou partindo para melhor. Estou saindo desta ilha para outro. A gente já falou que não. Portanto, espero ver vocês em breve. Eu vou ficar tanco-dão do jeitinho que você quer. Eu prometo. Eu prometo. Mestros! 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 Volte imediatamente. Eu vou levar uma puta de uma chifrada, filho da puta. Ué, onde eu estou? Caralho! Quanto dinossauro! O que é isso? Madeira! Eu adoro madeira! Vou subir! Meu Deus! Que legal! O que tem aqui em cima? Nossa, sim! Acotou a Mário! Meu Deus do céu! Nossa, que vista foda! Meu Deus do céu! Que legal, cara! É isso, véi! Eita! O que é isso aqui? Epa! Eita, eita! Oi! Quem é você? Strike! O que é isso aqui? Strike! O que é isso aqui? 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 Olha só quem está aí de volta! É, estou aqui, amigo! Então, como é que estão os nossos dinossauros aqui? A Gulosa, o Romeu e Julieta, o Branquelo eu não conhecia, já negou, não que dominei, não me iei. Balou, picareta, pô, picareta, velho! Olha aí, o que é isso aí? Oi, picareta, como é que você tá, mano? E aí, meu velho? A picareta parece muito de boa, velho! Caralho! Eu espero que ele não caia que nem a Rony, porque você conhece a Rony, né? Meu Deus, puta de uma cagona, destruí minha casa da última vez que eu vi ela. Eita, porra! Ih, tão gulosa! Pegando muita velha, amiga? E aí, como é que você tá indo as coisas aqui? Tá indo tudo tranquilo? Eu tô pegando todas! Cara, tá super tranquilo, a ilha que é bem tranquila. A ilha, né? Então, eu tenho uma história pra te contar, amigo. Eu fui devorado por dois tiranossauros rex, enquanto eu tentava domesticar um... Não, eu tava tentando domesticar um tigre de sábio, eu tava tentando domesticar escorpião, tudo ao mesmo tempo. Aí apareceu um tiranossauro rex. Aí falei, meu Deus, fudeu! Tentei botar aí pra dormir, não consegui, morri. Aí me preparei de novo. Peguei a madura, um monte de flecha tranquilizante, voltei lá, consegui botar aí pra dormir. Só que aí ficou escuro, não tinha tocha. Aí o que aconteceu? Apareceu outro tiranossauro rex e comeu a gente. É uma beleza. É uma beleza de sorte. Mas é sorte, a galera fica comentando domesticar um tiranossauro rex. Gente, precisa de sorte, tá? Pra começar... Porque tá foda. Então eu tô aqui com o Striker, tá? Esse meu amigo aqui, level 34. Mais um level que ele consegue montar no periquito, que tá ali no fundo, né? Ele domesticou o periquito, né? Então, basicamente, sim. A gente vai voar em breve, não vai faltar muito. Mas esse vídeo aqui é curto mesmo, pra introduzir o mundo do Striker, tá? O Striker X3 aí. Porque eu vou continuar minha série aqui agora. Eu não vou continuar lá no meu mundo, porque eu preciso de ajuda, tá? Não tá dando pra conseguir fazer as coisas sozinho. Eu tenho que me preparar. E às vezes o preparo demora tanto, mas tanto que não sai vídeo. O vídeo sai tipo 11 da noite, meia-noite, tá ficando foda. Então eu tô me preparando aqui pra que os vídeos saiam mais cedo e com mais qualidade. Então agora eu tenho um amigo pra me ajudar, né? Né, Striker? Com certeza. Claro que eu vou dar dicas quando vocês estiverem sozinhos tentando fazer as coisas sozinhos. Eu vou ensinar como vocês fazem sozinho, né? Eu vou tentar fazer a maioria das partes e tentar domesticar sozinho, né? Porque aí fica legal. Bom, Striker, então é isso. Esse foi o vídeo, gente. Esse é a galera do Striker e também um pouco dos meus dinossauros aqui, né? A Negona é minha, né? O branquelo é que é teu. Sim. É brincadeira. É brincadeira. O dinossauros de todos nós aqui. Nós dois cuidamos deles. E é isso aí, gente. Então é isso. Fica um show do RT em breve e fui. Falou aí, Striker. Falou. Tchau. 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 A gente tá precisando buscar umas coisas lá na Torre Azul, sabe? Buscar o que é exatamente? O Romeu e Julieta, né Romeu? Né Julieta? Seus lindos. Tá bem escuro, mas dá pra ver que são vocês, né? Seus lindos. Eu fiquei triste que eu não trouxe um escorpião pra pegar o Tiranossauro Rex, cara. Nossa, fiquei muito chateado mesmo. Infelizmente, nem vai aparecer no canal essa cena, porque o meu microfone não gravou, então não dá pra mostrar. O pilar é pra lá, pra esquerda. Se tá indo pra direita aqui, tá indo mais longe ainda. É, porque tem que escalar essa polina aqui. Preciso escalar pra chegar no pilar azul? Eu não consegui achar outro caminho. Eu conheço outro caminho, mas tudo bem, vamo lá. Eu vou domesticar uns escorpiões aqui no teu cérebro pra gente pegar uns dinossauros mais tarde. Ah, raptor é muito bom. Eu queria o tigre, né? Eu quero montar num tigre. O tigre deve ser muito legal também. O tigre vai ser mais difícil. É, o tigre é mais difícil mesmo. Ele aguenta mais flechas. Eu acho que você tem detalhe pra dormir. Ele é mais difícil mesmo. Beleza, o pilar azul. Só precisamos descer agora. A questão é como. Temos que chegar naquela ponte ali. O fato do dinossauro ser imune a leis da gravidade me deixa muito feliz. Vamos ver se os itens vieram. Porque às vezes buga essa porra e aí não vem os itens. Ah, velho. Os aqui não vieram. Eu não sei porque isso acontece às vezes. Tipo, você coloca os itens aqui e aí eles somem, sabe? Eu guardei os itens no belisco e sumiram. Lá do meu mundo. Era pra ter funcionado. Pra ter se portado pra cá, entendeu? Ah, então vamos voltar. Já que a gente não conseguiu. Aí pra vocês aí que queriam uma experiência de voo, ó. O... O Striker fez a cela do Periquito. Então vamos dar uma voltinha, né? Concorda, Periquito? Então não se importe. Vai! Gente, eu já sei voar. Porque eu já voei no Peter. Só que eu não gravei. Pra falar a verdade, eu gravei, tá? Mas bugou. E eu... Não pude passar pra vocês a gravação. Mas agora eu tô voando com... Com o Periquito. Claro que se eu fizer assim, vocês não vão enxergar nada. Então vamos fazer assim, ó. E é basicamente isso aqui, ó. Eu sei que tá de noite. Eu deveria gravar de dia. Mas vamos dar uma experiência de... De... Noite mesmo. No próximo episódio, eu gravo de dia pra vocês, tá? O Periquito, ele consegue desafiar a lei da gravidade, tá? Na verdade, isso é do Pterodactyl, ó. Não dá pra voar assim, tá? Isso é impossível, tá? Isso... Isso é realmente impossível. Mas como ele... Como o jogo permite, então ele voa assim, né? Também dá pra fazer isso aqui, ó. Mergulho. Mas o mergulho não é tão rápido, rasante, né? É apenas um mergulho reto, assim. Você dá normal, padrão. Então voar não é aquela magia que eu achei que ia ser. Mas é legal, entendeu? Eu não sei fazer... É... Manobras com ele ainda. Eu sei que se você apertar o botão direito... Ele... Ele tem o... A chance de agarrar o inimigo. Ou a pessoa... O jogador que você queira agarrar, né? Se você apertar espaço, ele pousa. Então se eu mirar pra baixo, ele não vai pousar, ó. Ele não pousa. Mas se eu apertar espaço... Ó, vou subir só um pouquinho, ó. Apertei espaço. Ó, ele procura um lugar pra pousar e pousa, ó. Então é assim como funciona o periquito, tá? Parece que tá aí, filho. Volta aqui. Ele precisa pousar pra... Pra... Pra poder recarregar sua estamina, tá? Não adianta forçar a barra colocando no ar. Então é basicamente isso aí, galera. Agora que amanheceu... As coisas ficaram bem interessantes, né? Eu também acho que ficaram interessantes. Eu queria saber pra onde o periquito tá indo. Vamos ver pra onde ele vai. Ah, tá. É só andar pra cá. Beleza, então. Agora vou acelerar um pouco com o periquito, ó. Ele voa assim, mas se vocês verem... A estamina dele acaba mais rápido, né? Ele voa muito estranho. É meio bugado ainda, tá, galera? Não deixa acabar a estamina dele, tá? Pousa. E espera ele descansar. Pra ir sem voar com ele de novo, tá? Porque senão... Ele vai te derrubar. Se você é muito alto, você morre. Literalmente morre. Vou dar uns extras aqui nesse vídeo. Porque ele ficou muito curto mesmo, tá? Tentei pegar. Aqui não deu muito certo. Acho que só pega jogador, então. Ou outra coisa. Porque Dodô não pega, né? Bom, depois eu testo com o Striker, né? Porque você pode dar carona pras pessoas com pterotáctil fazendo isso, né? Bom, gente. Esse foi o vídeo. Vou finalizar finalmente por aqui. Tá? Essa é a última vez que eu gravo alguma coisa pra mostrar pra vocês, né? Esse mundo aqui é apenas uma atualizaçãozinha que eu dei aqui, né? Das coisas como é que eles vão ser agora. Finalmente a gente vai mudar bastante coisa aqui. Eu vou deixar o Periquito no aeroporto. Deixa eu dar H aí no aeroporto lá. Pra quem não sabe, o aeroporto é bem aqui. Isso mesmo. Essa placa aqui escrito aeroporto. Definição de aeroporto. Ai, ai, ai. Bom, Periquito, fique aí e não sai daí, tá? Bom, gente. É isso aí. Falou! Aê, garoto. É nosso pouquinho aí, ó. Bem-vindo à Vila dos Trabucões, população. Gravei, véi. Serinho, tinha que gravar isso. Melhor placa ever, véi. Sejam bem-vindos à Vila dos Trabucões vocês aí, ó. Fim do vídeo. Vila dos Trabucões.